Música Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje a gente vai fazer um rolê aqui, 24 horas por São Paulo Tô aqui com meu irmão Quem é o gostosão daqui? E aí Dudu? E eu, né? E eu, você esqueceu de mim? Não esqueci não, você tá filmando E aí ela vai me levar a conhecer os pontos turísticos aqui de São Paulo Os pontos turísticos, um rolê diferenciado A gente já conhece os pontos turísticos básicos Tipo, a gente já foi no Parque Birapuera, na Paulista A gente já fez todo esse rolê, inclusive tem todos os vídeos aqui no canal pra você assistir Dessa vez a gente vai fazer alguns passeios diferentes aqui no vídeo de hoje Então se você gosta de vlog aqui pela cidade, já deixa o like E se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo Hoje a gente tá aqui no Aquário de São Paulo A gente veio aqui conhecer nossa primeira vez no Aquário Gente, o valor do ingresso aqui custa R$100,00 por pessoa e R$80,00 pra criança Não tem nem entrada, é bem caro o ingresso aqui E você só pode pagar com débito ou dinheiro Não dá pra pagar no cartão de crédito Crédito só no site Só no site, isso Então, vamos lá, a gente tá aqui na entrada Já compramos nossos ingressos Estamos prontos pra entrar aqui no Aquário Esse vai ser nosso primeiro ponto turístico de hoje A entrada é um... Uma caverna Não pode tirar foto com flash Aqui ó, não use o flash Super-heróis tão proibidos aqui hoje É sério isso ou é zoeira? Que aqui nasce o Rio Tietê? Sinceramente eu não tô acreditando nisso não que eu tô vendo não Nasce o quê? Ali ó, é uma placa só né Aqui não nasce o Rio Tietê mesmo Olha uma arraia gigante Lá ó Arraia tigre Aquilo ali é um magre ó É verdade Esse aqui é os que eles pescam no Largados Pelados Esses aqui são os lambari ó Lambarizinho Lambarizão né Esse é o lambarizinho Iacara Papaté Não, esse aqui é o papaté Lambari esse aqui ó, pequenininho Olha aquele ali Porque eles ali também são lambari eu acho Vamos nomear tudo como peixe né Gente, olha o tamanho desse bicho Enorme né Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho Pra fazer se transformar em cobra Será que ela não come? Mano, aquele peixe ali tá ferrado hein Eu acho que ela não come peixe, sabia? Eu acho que ela gosta de onça e crocodilo Não, eles devem alimentar ela com um ratão né Frango, frango, rato Caramba, enorme Oi fia Oi gente Olha, essa aqui é a gibó e arco-íris Olha só Meu que medo Nossa, tem várias ó Tem uma lá na água Tem uma aqui também ó Que bicho louco Cadê a outra? Aqui ó Olha como ela se camufla No meio das folhas Tá de boa hein né fia Nossa, olha o reflexo na pele dela Brilho Parece um camaleão Uhum Furta cor Caramba Olha a tela Parece controle remoto Jacaré de parque do pantanal albino Não parece controle remoto Nossa, ele é muito lindo Mas eu morro de medo de jacaré Meu medo mais recente desbloqueado Nossa, mas é bonito né E ele é pequenininho né Nossa, eu não imaginava que a palha era assim Desse jeito Não perto assim né Assim, é um pouco triste você ver os animais presos né Porque o certo é eles estarem na natureza Mas ao mesmo tempo é a maior oportunidade de estar perto de um animal Que a gente pode ter essa experiência né Principalmente tem muita criança aqui Que só vê os bichinhos pela TV E por foto Na internet E aqui se tem um contato né O mais próximo possível dos animais Sem se colocar em perigo E a maioria dos animais aqui do aquário Foram resgatados né Pelos órgãos ambientais E aqui é a casa deles Provavelmente os animais não teriam a capacidade de Voltar pra natureza né Sem ser eles novamente Eles tem que viver aqui Coitadinhos Num espacinho apertado Nossa, olha isso Tamanho da cabeça dela Ó tem duas, olha ali Atrás de uma Ah é E outra lá atrás também ó Verdade, tem três Nossa, olha o tamanho disso aqui E sabia que a maior é a fêmea E os menores são os machos Aí é uma fêmea com vários machos Eu não sabia não Então a fêmea aqui é a Tem o seu aranha né Nossa, mas ela é enorme também Tem as patinhas pra trás Olha lá Ele tá pronto pra dar um salto As patinhas pra trás Olha como que o jacara fica embaixo d'água Ele fica com a pata encostada no chão A traseira E a pata da frente assim Olha, tipo eles tem pezinho Tá vendo? Aham E tem uma tartaruga que mora com eles Peixe Olha lá E o pai tirando foto do filho do lado do jacaré Oi? Essa é a iguana verde Ela é uma herbívora Em duas E é bonitinha né Oi? Ó A cabeça dela é muito de dinossauro né Sim Não A cabeça e o corpinho todinho é de dinossauro Eu acho que ainda existem dinossauros Porque pra mim Crocodilo Iguana O que mais que parece dinossauro? Tartaruga Tartaruga Nossa Minoceronte Vários bichos que parecem dinossauro até hoje É a evolução do dinossauro Olha aí Ela gostou do Dudu Pra onde você vai? Olha como elas se interessam Curiosos Oi? Miriquita É carnivo E tem o baiano Olha lá o baiano Miriquita e o baiano Oxente Esse aqui é o baiano Baiano E essa aqui é a miriquita Anjo bicolor Aí é o anjo bicolor Moreia da choque, não dá? Moreia E o baia com o cofre Olha lá Vai em cima tem louco Tem várias Ah é Ô louco Olha elas ficam penduradas É tipo uma enguia né Tipo uma enguia Olha que legal Nossa Aqui imita um submarino O que é isso? Conheça o maior predador do planeta A gente É um espelho Aham O maior predador do planeta aí Tá breula Mano, o tamanho Nossa senhora Esse aqui também é grande Olha, tá legal E quantos anos ele tem? Esse é meio, né? Ele tem uns 30 anos É, pra você pilotar o submarino do vídeo Ah, ali são os tubarões Nossa, aqui em cima tem também Olha o tubarão também Aham Nossa, a gente tá embaixo do aquário Olha ali tudo Você tinha visto o tamanho daquele tubarão lá atrás? Nossa Olha Olha a raia jogando pedrinha De areia Ela não tá nem aí pra vida Cuspindo Ó Que da hora Gente, tubarão gigante Olha lá, olha lá Olha se mexendo E as arraionas também, olha Olha as pedrinhas que a raia cuspiu E no fundo é um tubarão galha branca Passando em cima um tubarão galha preta Três galhas pretas Esse peixe lá aqui é qual? É o mero Mero? Mero 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 Peixe mero Tubarão galha branca Olha já passou aqui Aqui, olha Procurando o Nemo Onde é que ele tá? Ele é azul e laranja Bem Que bonitinho Ele come areia Gente, esse bagulho aqui tá vindo, olha Sim O que que será que ele é? Ah, eu vou esconder Vem Dois palhaços Peixe palhaço Chegamos Na Antártica Tem os pinguins aqui E aqui os pinguins também ficam atrás do vidro, né? Onde a gente visitou lá no Sea World eles ficavam Dava pra entrar no lugar onde os pinguins ficavam Isso que era gelado Bem gelado Ó, e aqui é geladão também Ali dentro tem dutos de ar funcionava É Mas senão eles não aguentam, né? Acho que tem que ser mais geladinho Ó aquele lá Taradão Oi, filho Tá se divertindo, né? E o outro só olhando ali atrás Jogando Ele fica de boa Ó, esse aqui é o peixe boy Você lembra o peixe O nome daquele peixe gigante? A gente nadou com ele Tirar o cu É A gente nadou com aquele peixe gigante Tem vlog aqui no canal Foi lá em Rio Quente No Hot Park Tem esse peixe Você pode fazer mergulho Com esse peixe É muito legal E ele é gigantesco mesmo Aquele grande lá do fundo Aquele grande lá do fundo Que ele tem a cara assim Aí a gente nadou junto com ele no rio Ó o peixe boy, gente Dormindo Será que o peixe tem dente? Não Tem Tem, tem uns que tem Esse não tem Mas tem uns que tem Tem outra ali, ó Tamanduá, comedor de formiga O peixe boy acordou? A gente tava ali embaixo, né? Vendo de baixo Essa aqui é a visão de cima Ó o peixe boy nadando Ele não é virtual, então? Ele tava dormindo e ele acordou Ó o tamanho E ele é um mamífero Mas ele dorme embaixo d'água Só que ele tem que sair pra respirar Aí, ó Ele vai subir pra respirar agora Olha lá, vai respirar Só o narizinho Respirou? Só isso? Aham Rapidinho, né? Aqui, ó Passou É Que linda Ela fica ali fazendo Estripulia Aí, ó Ela tá com a mão de pular Tem duas Olha, elas ficam fazendo estripulia lá Tchum tchum Olha que legal É um holograma Melhor Polo norte agora Ó, tá passando coisa proibida ali no raio-x Caramba, parece um gate mesmo Era pra ter suricato aqui Das tocas? Olha ali, ó Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Ele é muito bonitinho Todo mundo que assistiu Madagascar Né? Vai se relacionar Não, olha ele É muito fofinho Macaco, o que é o nome dele? Macaco Colobos Colobos Aparenta ser meio triste Aí falaram uma expressão natural dele Macaco Colobos, olha aqui Ah, Macaco Colobos Sou eu com o meu brinquedo favorito Eu não estou triste A minha comida preferida É o do meu aniversário Não se preocupe Eu amo o apário Mas a expressão dele é sempre assim De tristeza Tem que pôr um aviso Senão o pessoal vai achar que ele está triste Ô, Kiancha, olha pra cá Olha os dedinhos dele Ele tem um pelo tão lindo, né? Uhum Olha pra cá, filho O YouTube quer ver você Vai tomar um... Não é sucuri albina? Ou é uma chibóia? Não é uma chibóia, né? É sucuri albina É enorme Mas ela não é albina O olho dela não é vermelho Olha, ela está se mexendo Parece que a pele dela é solta do corpo, né? Agora vamos chegar na Austrália É um canguru Gente, aquele é um canguru Gente, aquele é um canguru Olha, ele tem casão de boa Aquele ali está suelhos, olha, posando Olha eles comendo cenourinha, que bonitinho Nossa, a área deles aqui é grande, né? Os canguru O canguru parece um coelho que tomou muita bomba, né? Uhum Bora! É a aurora e o peregrino 3 metros e 20 centímetros em pé 621 quilos Olha a aurora dormindo ali, fofinho E o peregrino, o peregrino que está na frente Bem maior A aurora é um bebezão, está lá atrás A aurora é um terço do tamanho dele Porque colocaram uma cama elástica na Antártida, né? Para um urso polar Nossa Mano, ele é enorme, hein? Quase 700 quilos também Saímos do aquário, o passeio completo Acho que a gente levou mais ou menos uma hora, né? Uma hora? Para fazer todo o passeio É que nós somos sucintos, né? É, a gente olha, admira e vai para o próximo E, gente, eu dou nota 9 aqui para o passeio Eu só não gostei porque tem algumas coisas que são cobradas à parte O ingresso já é caro, é 100 reais por pessoa E aí eles cobram para ver a sereia nadando no aquário E a parte jurássica Tem uma parte jurássica que eles cobram a entrada também E tem um monte de coisa que eles cobram separado Eu achei isso meio nada a ver Podia ser cobrado tudo junto, né? É 15 reais Vai cobrar 100, cobra 130 e já libera logo, então Para todo mundo, né? É, é isso aí Mas eu dou nota 9, melhor aquário que eu já fui Sim, muito bom Vale a pena os 100 mil Vale a pena Depois que você entra, você entende Porque é, assim, uma estrutura gigantesca que eles precisam manter, né? Então, achei bem legal Aprovado Se você não conhece, pode vir aqui porque é top Agora a gente vai para o Parque do Ipiranga Que fica aqui pertinho A gente também não conhece Vamos aproveitar que a gente está aqui do lado para ir lá conhecer E vamos cantar o hino nacional, né? Você vai cantar? Vai cantar Foi lá que Dom Pedro declarou a independência, né? Então canta Falamos errado, né? Não é Parque do Ipiranga É Parque da Independência Parque da Independência Estamos aqui na frente A gente veio de Uber Deu, sei lá, uns 5 minutinhos até aqui, né? É, pertinho E aí eu queria uma água de coco Aqui, ó E vamos dar uma voltinha aqui no parque, conhecer Dudu pegou aí, ó O tamanho, por 5 reais Gelinho Gelinho gourmet Gelinho gourmet É do quê? De leite ninho com Nutella E aí, será que é Nutella por 5? Pois é Pode ser creme de avelã, né? Você paga para mim, amor? Aham Tem Coca Zero? Não Tem? Eu queria uma coisa Água de coco não é nada saudável Não? Não Melhor E aí, Dudu? Opa Nossa, eu acho que é Nutella mesmo É? Então por isso eu vou pegar uma Coca Zero Porque esse aqui, ó Esse aqui não é da natureza Nossa, tá gostosa Bom, o pessoal descendo de carrinho de rolimã Caraca, quanto tempo Mais de 20 anos Que eu não sento no carrinho de rolimã Bom, mas aqui é perfeito Para fazer coisa de roda Porque é uma ladeira Porque é uma ladeira, o bagulho É Skate, patinho Aham, skate aí, ó Skateiro Vai para levar um capote também? Dois coques, né? Platinete Caralho, dá para alugar carrinho de rolimã? Não, é da criançada ali, ó E aqui chegamos no Museu do Ipiranga E a gente decidiu visitar o Museu do Ipiranga O ingresso, gente Estava de graça, ó Grátis A gente vai entrar aqui É de graça sempre? É, é Eu achei que é só hoje que é domingo Não Todo dia é de graça Todo dia é de graça Legal E agora a gente está aqui na fila para entrar Já que a gente está aqui, né? Vamos conhecer por dentro também Por fora ele já é lindo Estou animada para ver como é que é por dentro E agora a gente está aqui Nossa, essa parte aqui é muito linda, olha só, o teto. Esse a gente já viu muito nos livros de história, mas não sabia que era tão grande. Caramba, os ferros a carvão, botava carvão dentro. Que louco, vários modelos ainda, né? Aquele ali é novo, né? Só tem um elétrico. Ah, não, tem dois elétricos, olha esse elétrico também. Nossa, primeiro modelo de elétrico. E o Black Decker? O famoso. Nossa, olha as porcelanas. Podem me julgar, mas eu acho muito feio a porcelana. Nossa, eu acho linda. Não pra ter em casa. Ah, bom. Não como parte da decoração. Essa era pras visitas. 1901. Não, 1960. Isso aqui eu achei legal, as moedas. Moedas do Império Bizantino. Alemanha, Portugal. Ah, olha que legal. As notas. Ah, mas o que é isso aqui? A República dos Estados Unidos do Brasil. Nossa. Grande, né? Banco do Brasil com Z. Um conto de réis. Nossa, que legal, né? Pra quem nunca teve contato com esse tipo de moeda. Aham. Olha, 100 mil réis. Olha, da Argentina. Peso. Cinco centavos. Era uma célula. Olha, do Brasil. Nossa, tudo com Z, Brasil. Alemanha. Meu Deus. Olha isso aqui. Não, mas isso aí não é um passe de ônibus, né? Finalizamos o nosso passeio aqui no Museu do Ipiranga. Foi muito legal. Valeu muito a pena. Principalmente porque é de graça. Eu não sabia. Se você também não sabia, deixa aqui nos comentários. E se você nunca veio aqui, também recomendo vir. É muito legal o passeio. A gente levou mais ou menos o quê? Uma hora? Uma hora e meia pra conhecer tudo. Uma hora. É que a gente, né? É. A gente foi passando assim. O que chamava mais a atenção nossa, a gente foi parando pra olhar. Se você gosta de ler tudo com calma, ver tudo com calma, eu recomendo que você fique aqui pelo menos umas duas horas, duas horas e meia. Vamos aproveitar pra pegar o elevador. Vamos. Descer. E agora vamos no Farol do Sandalho. E aí, vamos no Karaokê? Eu no chuveiro é assim. Essa aqui é a entrada, o hall de entrada. Lindo. Vocês viram aí no outro vlog. A gente veio aqui e não deu certo. Daí a gente já comprou o ingresso pro dia seguinte. Ah, e agora sim a gente vai conseguir visitar. No dia que a gente veio aqui tava esgotado. Vamos lá? Tufa nunca! Tem tudo o mundo musical. Tem algo fundamental, que hasta o mais experto en ele pode fallar. Ter bastante simplidade, também complexidade, o músico leva entre a espada e a pared. É um conceito astral, igual trascendental. A gente entrou no farol e viemos direto no boteco do andar 28 Porque é o único lugar que tem pra comer aqui, além de café Esse é o único restaurante A gente achou que tinha um restaurante no 29 também Mas esse restaurante tá fechado, não existe mais E também no 31 falaram que tinha aula de culinária e tal, também não tem mais Esse aqui é o andar mais alto, agora a partir daqui é só ladeira baixa A partir daqui a gente só desce Então a gente veio aqui pra comer, porque não é legal passear com fome Aí eu pedi pra mim um picadinho, o José pediu um virado a paulista E o Dudu pediu o que? Linguiça toscana Um prato de linguiça toscana E os pratos variam aqui em média de R$70 a R$80 o prato Opa, que é isso aí? Isso aqui é boteco, o copo americano trincando Aê, a minha você bebeu Um brinde Vamos começar o passeio aqui no Farol Bêbado, né? Porque a gente pediu um baldinho de Heineken Dessa aqui de R$600 O baldinho foi R$68, né? R$65 com R$3 Cada um de nós vai beber R$600 de cerveja pra começar Ih, tá trincando mesmo, hein? Tá geladinho Como o melhor jeito de conhecer Sampa, né, meu? Mato Dentro, cachaçinha mineira gelada aqui pro patrão Especial, cliente especial, a gente tem um tratamento especial Chama lugar especial pra pessoas especiais Aí sim E a cortesia é essa, hein? Vai dar um pouquinho pro santo, entendeu? Saúde, né? Valeu, vamos ver Nossa, muito boa É uma docinha Não é forte, não? Não É um docinho de verdade aqui pra quem não gosta da branquinha É uma batidinha de coco da casa Só no Boteco 28 tem Essa é a caseira da casa Essa é feita aqui Aí sim É um famoso leitinho da nega É sério, porque é a nega que faz, né? Saúde a todos, hein? Valeu, obrigado Obrigada, um brinde Um brinde, um brinde Já bem que ninguém tá dirigindo hoje, né? É, tamo de Uber Nossa, gente, muito lindo os pratos aqui Nossa Olha o picadinho da Ana, que lindo Olha o Bolovo A gente nunca comeu o Bolovo A gente tá morando aqui em São Paulo já, o quê? Cinco meses? Cinco meses, é, três, seis meses Seis meses a gente não comeu o Bolovo Tá faltando a gente nos Botecos, amor, aqui em São Paulo Tá mesmo, pô Olha meu prato, que coisa mais linda Esse Virada Paulista E olha o Dudu Linguiçinha Toscana Vinagrete com bastante coentro E o José pediu um adicional de coxa sobre coxa Leg under leg Prova aí o picadinho Eu quero, eu acho que esse ovo aqui tá bem molinho Não, mas, ô, olha o empanamento desse Bolovo Começamos pelo Bolovo Ah, vamos começar pelo Bolovo, é Isso Olha o empanamento dele, que bonito Nossa, o arroz soltinho, olha Aí sim Nossa Gostoso? Sensacional O Bolovo, ele é um ovo envolto em um ovo com carne, ó E é empanado, um ovo empanado com carne Nossa, uma delícia Gostoso Adorei, hein Ovo empanado Vou provar meu picadinho Esse ovinho aqui parece que tá bem molinho também, ó Ó, delícia Eu adoro o ovo nessa consistência Comenta aqui se você prefere o ovo com a gema mole ou com a gema dura Dura Você, Dudu? Mole Mole? Mole Temperadinha a comida? É uma bananinha frita aí, ó A carne é um filé mignon, mas parece uma carne de panela, tá desmanchando Tá super temperada, bem molhadinha Farofinha e crocante pra acompanhar Essa bananinha aqui também parece que tá super bem empanada Nossa E, ali, ó Legal, né? Não é banana Não é banana? Mandioca? É mandioca, fomos enganados Pô, esse prato tá bonito Olha essa farofa Cara de crocante, hein? Vamos ver Gostoso? Uhum Muito bom Nossa Linguiçinha Farofa Vinagrete E o meu O meu veio do jeito certo, né? Pra você que vim de cabeça pra baixo Já que o meu é virado Prova o seu aí, amor O meu tem muita coisa pra provar Olha só esse turismo Uau Com carne Carnudo Normalmente os turismos é pura gordura Uhum Sabe o que esse turismo me lembrou? A casa do porco Tá gostoso, hein? A pipoquinha Aham A porcupoca Hum Isso é banana Ou é manteiga? Banana Banana E é banana da terra Ah, eu amo banana da terra Empanada Nunca comer banana da terra Nunca comeu? Então dá pra ele comer Come aí Ela tem um gosto bem mais forte Mas ela só pode comer em receita Assada Cozida Ela tem muito, muito forte sabor Só que ela é pra receitas É Porque se você for comer além natura Ela é dura e macenta Macenta Mas tipo purê de banana da terra É top demais Nossa, mas eu me surpreendi Esse aqui Tipo esse boteco 28 É um boteco bem gourmet, né? Bem gourmet É muito gostoso E assim A gente já foi em lugares Menos Chiques Assim, né? Porque aqui a gente tá no topo Do um dos prédios Segundo prédio mais alto De São Paulo E não é tão caro Quanto lugares que a gente já foi, né? Ó Além do meu ovinho Veio um porquinho E o tutu de feijão Hum Bem temperadinha a comida aqui, né? É uma comida simples Nossa Mas bem feita Eu comia num Num boteco lá em Floripa Quando eu morava lá Chamado Boteco Adoniram Barbosa E a comida era muito gostosa Era tipo uns 15 pilos Prato feito E era super bem temperado Aí todo lugar que tem o Adoniram Olha aqui, ó Eu já lembro que Que eu acho que a comida Já vai ser gostosa E aqui realmente tá Sensacional Esse tutu aqui Tá super bem temperado Porquinho também gostoso Aqui valeu super a pena Já tô gostando desse rolê Aqui no Farol Santander Saímos aqui do boteco Muito top Ó Boteco 28 Vale a pena, hein? Muito legal E agora o passeio Começa no 26 Ele originalmente já começa De cima pra baixo, né? Sim É, daí ele começa no 26 E no 26 a gente tem que trocar De elevador pra ir pro 28 Agora a gente vai pro 26 Que é o mirante Então a vista panorâmica da cidade É onde fica o café também Aqui é o café Café Olha, bateu um ventinho, hein? É gelado Caramba, isso aqui nem é aberto Só tem umas fre... Ah, é aberto aqui em cima Ai, gente, não tinha que ter esse batente aqui, ó Atrapalha a vista Né? Não dá pra olhar pra baixo, né? É Não dá pra olhar pra baixo Ah, filha Falei, caraca, por que que eu não tô enxergando? Meu Deus As pessoas na rua Gente andando de patins Não, eu tô vendo gente andando de patins Eu vi também Gente andando de patins Uma pessoa ali sendo assaltada Tamo no centro, né, gente? Bora, vamos sair do mirante E do café E vamos pro loft do 25 Bora? Bora Só de escada Só de escada Parece a comida, né? Porque meu... Olha isso É louco Gente Olha que louco que fica no vídeo Muito Parece que tem um buraco ali Aham Ele é mais legal em vídeo e foto do que pessoalmente, né? Pessoalmente você vê o truque de ilusão Ó Na câmera super engana Não, olha ali na câmera Sim Parece que tem vários Ué, tamo no 25 Aqui é o loft Ué Mas que loft? É aquilo ali mesmo Agora eu acho que a gente vai só de escada Então Eu acho que daí é agora a exposição do 24 Sério? Cara, aquilo ali? Aquilo ali é o loft Ah, então tá, né? Então bora Por isso que a gente sobe tudo pra depois descer Porque é tudo de escada É Com certeza Ah, agora faz sentido Ah, mas daí cadê a exposição do 24? Também não tem Ah, não, gente Ah, não, gente Cadê a exposição do 24? Vai ter uma exposição do 24? Vê, abre aquela porta ali Não abre? A gente vai colocar o alarme Ué? Assim como o restaurante era um conto Eu acho que esse aqui também era um conto É, porque a exposição, talvez Não, é pra quando não perder Não, eu acho que é para quem é esse aqui do 23 Será que não tem que andar de sábio ou outro Você acha que é a plataforma 934? E esse aqui é o qual, 23? 23 Gente, que loucura A gente pensou que exposições iam ter exposições É só tipo o corredor de escada É? Essas são as exposições Que loucura Olha, aqui mais uma exposição Acabou a exposição Vamos ver se for a posse Gente, quem demora duas horas e meiai para a exposição? Não, mas é porque eu acho que Ou a gente quer pinto rápido ou Aqui, ó Ah, agora tem o 23 Ah, bom, as portas estão abertas aqui no 23 Agora a gente não entrava na exposição mesmo Oi Pode ser em flecha, tá? Tá Obrigado Essa é a exposição Por enquanto a melhor parte foi o bar, gente Mas eu acho que é assim Começa fraquinho e vai melhorando, entendeu? Conforme você vai descendo Vai melhorando A exposição do 23 Eram apenas algumas luzes psicodélicas Vimos rapidinho Agora, exposição do 22 e pista do 21 Idália descer a escada Mais uma, tá aberta? Tá Então bora Posição do 22 Você tem que deixar a sua mão E vai nascer uma flor na sua mão Bacana, não? Aí, ó Você nasceu uma flor Agora não deu certo Mas tava dentro Aí, ó Aí Meu Deus No 21 No 21 tem uma pista de skate? Pista de skate Não é possível Pista do 21 é uma pista de skate Tem os skateiros ali Legal Ô, beleza? Pode ver a pista até a contenção E a direita tem a hora Ah, fechou Valeu Ah, legal Tem uma pista de skate aqui, ó Queria saber a quantidade de pessoas Que vêm aqui, hein? Pra andar de skate Ninguém! Aqui, exposição do 20 Chegamos na exposição do 20 A exposição se chama As Cantoras E homenagei aí, aparentemente Vários cantoras Bom Eu não sei falar sobre as cantoras Mas Eu sei falar sobre O edifício que a gente tá aqui Esse edifício Aqui Do Farol Santander Tem 160 metros de altura Ele foi construído em 1947 Ele começou a construção em 1939 Acabou Foi inaugurado em 1947 E ele foi inaugurado como O banco do estado de São Paulo Banespa E ele foi fechado em 2001 Em 2018 O Santander reabriu aqui Com o nome de Farol Santander E é aqui onde a gente tá agora, né? Com todas as exposições A arquitetura dele foi inspirada No Empire State Building Lá em Nova York E ele foi o prédio mais alto de São Paulo Aí por uns 10 anos E o prédio mais alto hoje Tem 12 metros a mais Do que Aqui o Farol Santander Que tem 160 metros de altura E o Empire State Que ele foi inspirado Tem 381 metros de altura Bem mais alto Sabe qual que é o prédio mais alto de São Paulo? Não sei É o Se chama Alguma coisa 220 É lá no Tatuapé Que tem 172 metros de altura O anterior tinha 170 metros Eu acho que é o Terrassa Itália Terrassa Itália? É Assim Vamos fazer o prédio mais alto de São Paulo Mas também Não vou exagerar É mais ou menos por aí Ah aqui continua nos cantores Olha tem a Hebe Camargo ali Emelinha Borba Marinês Carmem Miranda Aracy de Almeida Olha a Marlene aí gente A Marlene Ah por isso Tá tendo essa exposição assim Por isso que tem um karaokê lá embaixo Ah dá pra colocar a faixa A faixa Coroa E sentar na poltrona E tirar uma foto como Rainha do rádio Rainha do rádio de 1941 Devia ser um grande prestígio né O sapato de Emiliana Borba Emilinha Borba Assinado Estamos no 19 E do 19 a gente vai pro 8 Do 8 pro 5 E agora não é de escada De elevator Bom As primeiras etapas aqui A gente não achou muito interessante né Mas agora O 8 não tem mais Agora é o 8 Ah tá bom Então é qual agora que vai? Quinto Nossa o cheirão de madeira Chegamos aqui no quinto Altino Arantes Marques Olha o Altino aí gente Aqui são Meu pai que foi cliente do Banespa Até a falência Foi mesmo Perdeu dinheiro? Não Só recebi a aposentadoria lá Aí tem mais presidentes Aqui é mais Banco Santander Olha que é atual Ah que é do Santander É E esse aqui é o presidente atual Ó E o Roberto Oficio Leão E esses são os outros Banco do Estado De São Paulo Que é o Hall dos Presidentes Caraca velho Essa mesa de reunião aqui Mano Olha que top esses lustres Falando de investimentos Aham Contente importante Olha só É jogar o poker Olha só que louco Mano Devia ser caro Esses móveis hein Nossa Tudo madeira Maciça Não Não Mantiveram a sala assim Porque não tem nem como tirar Esses móveis Pésam na todo lado E aqui tem o que? Ah Olha Não tem um charuto Duvido que o cara Não tomar um charuto Com sua sala aqui Não Mas aquele negocinho ali é É tipo um cinzeiro né É tipo um sangueiro Aquilo ali Nossa O povo gostava de uma madeira hein Ar condicionado não tinha né Não Isso é recente Outro escritório Que é rindo Dá pra sentir o cheirão da madeira né Uhum Carimbo ali Funciona? Sim Funciona Esse é o quinto andar Vamos para o quarto andar Chegamos no quarto andar Mais uma exposição Vista 360 graus da cidade E aí amor Essa aqui é a vista da cidade É A gente tá nele vendo ele Entendeu É que assim A gente tava com outra ideia Que a gente achou que Ia ter uma vista incrível 360 graus da cidade O restaurante A exposição A gente tava com a expectativa alta Mas calma que tem o bar do cofre Que é top Lá Não A comida do boteco do 28 Tá muito boa É Você deve ter feito uma vista né Né Mano Isso aqui é sacanagem O nome se chama vista 360 graus E são seis quadros É Lá no boteco do 28 Mal tem janela É As janelas são tudo fosca Assim Não dá pra ver nada do lado de fora Não tem vista nenhuma Já tá no 28º andar Um dos prédios mais altos de São Paulo E não tem vista Tinha que quebrar tudo Fazer tudo em vida É Um pouquinho decepcionante né É Minha expectativa tava mais alta Pra esse passeio Pra dizer que a gente ia demorar Ela recomendou duas horas e meia A gente falou A gente faz em uma Mas a gente tá fazendo em uns 40 minutinhos Ainda é muito Então no quarto Tem o terceiro Segundo E acabou E aí Mais dois andares E depois a gente vai contratar É Aí ó Já tá tendo as cores Mas se me diz Qualquer chance de patrocínio que eu tinha A gente perdeu Não ó Mas o prédio de fora é muito bonito O hall é muito bonito Mas aí ele tem 32 andares Que tem um boteco legal Mas calma Tem o terceiro e o segundo Ainda que pode salvar Olha o que lindo Legal Ah vamos ver quanto que fica Em 20 anos Simulando o cruzeiro novo Ou resultado em real Resultando em real Vamos ver Olha o repósito inicial 50 mil cruzeiros 50 mil cruzeiros Quanto vai dar em 70 anos Resultado em real 70 mil cruzeiros 50 mil cruzeiros 50 mil cruzeiros 50 mil cruzeiros É uma coluna cadernita 72 mil reais só? Só? Demorou 70 anos pra receber 70 mil reais Nossa De receber o que? 22 mil Um real equivale a 2.750 cruzeiros Ah Tá bom 50 mil cruzeiro 50 mil cruzeiro Era 20 pila 20 pila 70 anos depois 70 mil reais Então vale a pena É Faltou essa informação É 20 reais Você coloca 20 daqui 70 Você não sabe 40 mil cruzeiro Já tem uma parede diferenciada Quantos milhares de reais Você acha que custou esse lustre aí? Mano 100 mil reais 100 mil só? É Será? Só 100 mil? Mano Mano Olha o tamanho desse bagulho É É muito É muito vidro Esse aqui é o último andar da exposição Ali tinha uma sala de espelhos Mas tá em manutenção Acho que algum espelho deve ter quebrado E aí agora Acabou a gente E ó A gente vai descer lá no bar do cofre E Eu acho assim Se você tem curiosidade de vir aqui conhecer Eu vou falar Vai no bar do cofre Você não precisa pagar ingresso E Você vai ter uma experiência legal aqui E ó Esse aqui que você tá vendo A gente Você vê lá de baixo também É Você entra ali Você já vê tudo isso E é a parte mais bonita Não tem nada assim Pô Eu tava com uma expectativa muito alta É Eu achei assim Samp Sky melhor Né? Bem melhor Porque dá pra ver tudo à vista A gente foi no Samp Sky O ingresso é mais caro Mas dá pra ver bem mais à vista Acho que é uma experiência mais legal Se consegue ver a cidade inteira de São Paulo Mas a gente vai entrar no cofre do banco Que é um bar É Mas daí você não precisa comprar ingresso Não precisa comprar ingresso Verdade Só vai no bar E vai no bar Agora Essa parte aqui da exposição Pra gente Acho que não compensa muito não A mulher falou Duas horas e meia A gente terminou em 40 minutos 40 minutos Bom Vamos lá no bar do cofre Tô animada pra conhecer esse bar E agora gente Porque a gente não precisava ter comprado ingresso pra ir E que eu acho que vai ser a coisa mais legal do prédio Que é o bar do cofre Estamos E é só ir aqui ó É só descer aqui Uh E é por ordem de chegada Fio É no subsolo O bagulho Ele tá tocando a musicona Tem a grade aí Vamos Ó que legal Bar do cofre Legal né Tá com uma rianinha Olha ali É ó As portas dos cofres Tem um aqui Tem outro ali Do mesmo Ruim? Bom Acabamos de sair ali do bar do cofre Deu 109 reais 109 reais Dois drinks Meu drink valeu super a pena Porque eu demorei pra caramba pra beber De tão forte que ele tava E considerações sobre o dia de hoje Vamos lá Aquário Top Vale a pena a visita O museu do Ipiranga também vale a pena a visita Aqui também vale Só que se eu fosse vocês eu viria aqui Conheceria o Hall E o bar do cofre Que é super legal E aí é de graça E é de graça Ah não Os drinks não são de graça Não Mas a entrada é A entrada é free E o nosso dia foi divertido Nossa eu gostei pra caramba E aí amor Hoje foi um dia que deu tudo certo né Hoje foi Ah eu gostei também desse nosso rolê aqui por São Paulo Super turístico A gente fez várias coisas Conheceu vários lugares que a gente nunca tinha ido Apesar de já estar morando aqui bastante tempo Você gostou Dudu? Nossa gostei Foi muito legal Mas eu não acho que aqui vale a pena né Vale a pena ir no bar Mas aqui não E o aquário Muito top Legal né É isso aí gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Hoje é o último dia do Dudu O último vídeo que vocês vão ver dele aqui com a gente Deixa aqui nos comentários Volta Dudu Volta Dudu Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder os próximos vídeos Clica no botãozinho de notificação Pra você receber notificação Sempre que sair vídeos novos aqui no canal E deixa um comentário aqui embaixo Um beijo E até o próximo Tchau